Fala galera, que falamos que estou trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez aqui de novo com Summer Games E desta vez aqui de tanto pensar, eu escolhi de Widowmaker Sim, Widowmaker, Widowmaker, porque o Rodrigo é Widowmaker, mas é a Widowmaker e é a maior ou outra Eu tinha que jogar com essa Widowmaker, então é melhor eu jogar logo Então vamos de Cote de Água, da Widowmaker, que é uma esquema muito bonita até E eu queria bastante, o problema é que eu não sei jogar de Widow E eu não jogo de Widow, então não tenho porque eu ter essa skin Mas eu ganhei, então agradeço mesmo assim, então vamos com ela Ok, vamos atacar, vamos atacar, atacar, sabe atacar, eu gosto de atacar Atacar é legal Defender Tudo bem Tudo bem Aparece a Cote de Água Aparece Não quer aparecer Apareça Menina Menino Seu sol é pequeno Não lembro o resto da música Então vamos Nossa, a arma dela é horrível A arma dela parece um Transformers mal feito Tá Fã Que arma dela, véi É muito feia Eu pelo menos não gostei Deveria ter um negócio que você tipo, aperta e já fica, você não precisa apertar e segurar Porque a moda está quebrada, então o botão direito não funciona muito bem Então o botão direito não funciona muito bem Beijo da liuva Vamos balé aqui ó É bem bonita a Cote de Água Principalmente para quem gosta da Widow Nem é Matheus Para quem gosta da Widow, isso aqui é o Prato Cheio Porque ela tá, né, vestida Mostrando as peixolas, a rada da bunda E a Dani já entrou cedo assim, Dani? Você não dorme não? É, eu também não dormo, eu dormo de dia Opa, errei Opa, errei Acertei Errei Errei, mas tinha acertado outro Mano, eu sou horrível de Widow porque Eu escolhi esse personagem Para Para estreia Ah, mano, eu sou horrível de Widow Eu sou bom de Sniper no Fortnite No Fortnite eu domino Me dá uma Sniper que eu ganho o jogo Se eu quiser, claro Mas No Overwatch, mano Sniper não é pra mim Tanto bicho forte Tu me dá logo A Sniper Ah, eu só consegui matar o Hanus porque ele tava parado Se não fosse ele parado, velho Ok Eu acho que atacando seria bem melhor Mas Whatever, a gente tá defendendo, né? Fazer Ocley Olá E aí, tudo bom? Eu tava feliz Agora eu tô triste Não é que eu tô triste É que eu não sei jogar Com ela E eu queria aprender Porque ela é legal Mas É O máximo que eu posso fazer É lutar Pra mostrar onde que estão os inimigos Já voltar aqui Já voltar aqui Que é pra ajudar meu time Porque Só isso que eu vou fazer Só minha ult vai servir Eu atirando É uma desgraça de um idol Eu não jogo com essa Com a garota De Ipanema Seu solo é pequeno Só Seu vasto olhar Não, mas ela tá zoando o Sniper Eu odeio o Sniper Eu sou uma porcaria A Dani tá aqui A Dani entrou, mano Eu espero que seja Tudo bom, Dani? Como é que você tá? Como é que vai a família E o Takama Como é que ele tá? Já acordou? Ai 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 Nananana Nananana Ah Galera, eu vou deixar o canal da Dani aí O canal dela da Twitch também Do Takama e do Takama da Twitch também Pra vocês irem lá e dar um apoio No caso, as streams do Takama Você vai ver diversos jogos Da Dani você vai ver ela jogando de D.Va mesmo Se você gosta da D.Va Ela é garota pra você agir Isso ficou meio errado de falar, mas tudo bem Já foi Errei 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 Acertou Miserável 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 Mano, eu sou horrível Não me contrate se você quiser uma Widow Acabou Mano, eu matei 3 Esses 3 Estavam deitados Na verdade eu matei 1 Os outros 2 Eu não faço a menor ideia de como eu matei Acabou Ei, o sofrimento acabou Sofrimento acabou 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 Mas então é isso aí galera Espero que vocês tenham dado alguma risada com essa desgraça em forma de vídeo É o jogando de Widow Eu odeio Widowmaker E eu odeio Sniper em geral Só que No Fortnite eu gosto No Fortnite eu acho que é um dos únicos jogos que eu sei jogar de Sniper E Um outro jogo também que eu esqueci o nome Mas então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Caso gostaram Deixe seu like E vejo vocês no próximo vídeo Então Deixe seu like Se inscreva no canal se não for inscrito Esse é o vídeo de segunda a sexta É Ao meio dia E às 6 horas da tarde Então vejo vocês no próximo Falou E fui Tchau Tchau Tchau